Oiê, como vai gente? Tudo bom? Eu fui no supermercado agora um pouquinho antes do almoço e eu lembrei que a Nadir Maria me pediu para fazer as castanhas portuguesas, até eu coloquei para ela um vídeo antigo aqui que eu já tinha feito em Viseu, que eu fiz lá no forno, era forno convencional, né? Mas como aqui eu não tenho, e hoje eu vi as castanhas lá, eu lembrei dela, falei, bom, vou comprar um pouquinho de castanha que me deu vontade de comer e vou fazer no air fryer, porque é o único forninho que eu tenho aqui em casa, então tudo que é de forno eu faço nessa panela maravilhosa aqui que eu comprei, né? Que aliás, a minha melhor aquisição da minha vida foi essa panela aqui, né? Então eu falei assim, eu vou fazer então essa castanha hoje, comprei bem pouquinho porque ela é bem calórica, que eu também engordei, gente, esses tempos de ficar aqui em casa só, acabei comendo demais, engordei acho que 2 quilos, não há quem faça se emagrecer. Bom, então eu comprei pouquinho da castanha e vou fazer agora e vou mostrar para vocês como é que eu faço, é super fácil e prática nessa air fryer aqui, então bora lá ver como é que eu faço as minhas castanhas portuguesas. Essas castanhas que eu estou fazendo são assadas, tá? Tem a cozida também que é só colocar em água e sal também e você pode cozinhar. Eu vou fazer assada porque ela é mais prática e rápida porque eu faço aqui na air fryer, tá? Então bora lá ver como é que eu faço. Olha, gente, eu comprei bem pouquinho a castanha, tá? Só mesmo aqui para mostrar como é que faz, para matar a minha vontade. Eu já lavei as castanhas, já tinha deixado elas tirar um pouquinho na água ali para tirar a sujidade dela, na sujeirinha que tivesse eventualmente, se tivesse algum bichinho também ele já sai ali, e a gente já vê se tem. Graças a Deus não tinha nenhum corozinho aqui, então tá tranquilinha aqui. Agora eu vou mostrar, eu vou colocar meu celular no tripé e vou mostrar para vocês agora o procedimento, como é que eu faço até ela ficar assada, tá? Bom, gente, aqui é bem simples, ó. Você pega, a primeira coisa que você vai fazer nessa castanha aqui é cortar aqui nessa parte mais arredondadinha da castanha, ó. Você faz um cortezinho nela aqui na casca, sempre tomando cuidado para não cortar seu dedo, tá? Aqui, ó, você faz um corte nela aqui, para ficar mais fácil para descascar, tá? E também para entrar o sal nela aqui. Deixa eu cortar aqui. Minha faca não tá muito boa. Ó, você faz um cortinho nela, mais ou menos assim, tá? Essa tá podre. Aí você faz um corte aqui na castanha. Deixa eu pegar outra faca, que essa minha faca aqui não tá boa. Bom, então você faz um corte aqui na castanha, nessa parte mais redondinha da castanha aqui. Ó, faz um cortinho assim, tá? Vou cortar todas aqui, e aí já volto para a gente conversar. Vou pegar outra faca ainda, que essa também não tá muito boa. Essa faca aqui é boa. Tá? Então, um cortezinho pequeno, gente. É só para ela não estourar na hora que você tá cozinhando, tá? Também na hora que você vai descascar, ela abre essa parte aqui, fica mais fácil para você tirar a casca depois. Ó, um corte assim, tá? Dá para ver? O tamanho do corte. Aqui, ó. Deu para ver, né? Pronto, gente. Aqui, cortei todas, né? Muito fácil, né, gente? Vocês viram que faz um cortezinho em cruz aqui, ó? Porque daí ela abre, fica mais fácil para descascar, tá? Aí, gente, você ajeita as castanhas aqui com o corte para cima, tá? Uns cortinhos todos para cima. E aqui você vai derreter mais ou menos uma colher de sopa de manteiga. Você derrete essa manteiga e joga por cima dessa castanha antes de levar na airfryer. Então, só um pouquinho que eu vou levar no micro-ondas e já venho com ela derretida. Aí, gente, ó, a gente pega essa manteiguinha que já está derretida, ó, e joga por cima dessas castanhinhas aqui, tá? A gente joga aqui. A minha manteiga, ela já tem sal, tá, gente? Então, não vai precisar de colocar muito sal. Mas se você usar uma manteiga sem sal, você pode polvilhar com bastante sal aqui. Eu vou levar ela um pouquinho na airfryer antes de polvilhar o sal para que ela abra. E aí, eu pego e coloco, então, o sal aqui com ela mais abertinha. Então, olha, ela ficou assim, ó, bem untadazinha com a manteiga. E a gente vai levar, então, aqui na airfryer. E leva a 200 graus por uns 25 minutos. Antes de dar o tempo aqui, a gente vem, abre, sacode ela um pouquinho e polvilha um pouquinho mais de sal. Porque ela vai abrir essa manteiga, vai entrar dentro dela, mas ainda vai faltar um pouquinho de sal. Então, quando eu for polvilhar o sal, eu volto aqui e filmo para vocês. Olha, gente, ela fica um pouquinho, ela já está abrindo, tá vendo como ela já começa a abrir? Então, nesse momento aqui, você já pode polvilhar um pouquinho mais de sal, ó. No meu caso, aqui quebrou meu sal aqui, ó, mas eu vou polvilhar aqui um pouquinho mais de sal. Para finalizar aqui, então, o assado da castanha, tá? Gente, isso aqui, ó, tá dando até água na boca. Pus pouco, pois pouco, porque como eu disse, já tinha um pouquinho na minha, na minha manteiga, né? Então, ó, tá vendo que ela já tá abrindo, ó? Então, vamos levar agora para finalizar o assado. Sempre cuidando, tá, gente? Vindo aqui, dando uma chacoalhada para ver se ela tá assando por igual, tá? Olha, gente, elas estão bem assadinhas já, tá? Apesar de ter sobrado ainda um pouquinho de tempo, mas eu não vou deixar muito mais, não, porque elas já estão ali uma parte meio queimadinha, tá vendo? Eu vou só diminuir um pouquinho aqui a temperatura e vou finalizar, então, aqui o cozimento das castanhas e eu vou mostrar para vocês como é que fica, tá? Vou esperar esfriar um pouquinho para poder descascar uma aqui e mostrar para vocês. Aí, gente, vou terminar aqui. Sobrou ainda uns minutinhos, mas ela já tá, olha, bem torradinha já. Aí, você transfere ela para um local que tem um paninho já, tá? E com esse paninho, você dá uma embrulhada nela aqui, até para ela dar uma soltada. Você pode até dar uma apertadinha nela, assim, para ela já ir soltando. Fica mais fácil para você comer. Ó, tô até salivando, tá, gente? Aí, a gente espera um pouquinho esfriar e eu já venho aqui para mostrar para vocês como é que a gente abre ela para comer, tá? Olha, gente, então, agora chegou a hora de a gente começar a descascar as castanhas, tá? Vê que fica mais fácil para tirar a casca. Tem algumas que ficam mais difíceisinhas, tá? Vou descascar umas duas aqui só para mostrar para vocês. Olha, ai, tá quente ainda, gente, ui! Ó, aqui já descasquei uma. Isso aqui é bom demais, viu? Meu pai do céu. Aqui, descasquei uma. Vou descascar uma outra e vou vir falar um tchauzinho para vocês, ó. Uma. Vamos ver aqui uma outra. Vamos pegar essa outra. Ai, tá quente, gente, ui! Quente, ui! Aquela gostosa para comer quentinha mesmo, né? Tá queimando a mão. Ui! Só que tá chegando inverno aqui em Portugal, né? Ui! Quente, gente, uf! Aí, você vai limpando aqui para tirar, então, as casquinhas, tá vendo? Já limpei mais uma. Deixa eu tirar mais uma aqui, ó. Essa já tá mais fácil, tá vendo? Ui! Ó, essa já saiu inteirinha, tá vendo? Então, vai depender da castanha, da qualidade que ela tá. Se ela tá mais novinha ou se ela tá mais velhinha, tá? Vou descascar depois outras aqui. Mas, enquanto isso, eu vou falar um tchauzinho para vocês, tá? Bom, gente, então, assim que eu faço minhas castanhas, vocês viram que é rápida, prática e fica muito gostosa, ó. Vou comer uma para mostrar para vocês, tá? Hum, na verdade, eu já tinha comido uma, né? Hum, gente. Hum! Tem coisa mais gostosa do eu ir comer? Não tem, né? Hum! Hum, hum, hum! 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 Não sei se tem no Brasil aí, mas deve ter nos mercados municipais, a gente até encontra. Em Curitiba, pelo menos eu encontrei. Ah, e também aqui, nosso brindezinho que eu tô tomando aqui meu vinhozinho. Um brindezinho aí a todos nós. E esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado aí da forma que eu faço a minha castanha, muito rápido, prático, pra sentar e se divertir aí com petisquinho no final da tarde. Eu deixo um grande abraço, espero vocês aí no próximo vídeo. Tchau, gente!